Olá amigo internauta, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui em Seul, capital da Coreia do Sul, de onde eu vou contar as notícias mundiais da Igreja Adventista do sétimo dia. A divisão Pacífico Norte Asiático está localizada no edifício Samri Plaza, em Ilsan, cidade satélite de Seul. É a sede adventista com o maior número de pessoas em seu território, cerca de um bilhão e meio. Como parte de uma viagem de trabalho ao Oriente, Williams Costa Jr., líder mundial de comunicação da Igreja Adventista, gravou três edições da ANN no Centro de Mídia, que fica nas dependências da divisão. Mas antes, Costa Jr. foi recebido por líderes locais. Eles mostraram os escritórios da Divisão Pacífico Norte Asiático, a bandeira dos países que formam seu território, e claro, o Media Center, onde foi gravado este episódio da ANN. Do outro lado do mundo, da quarta maior região metropolitana do planeta, com 25 milhões de pessoas, especialmente para você. E a primeira informação é exatamente sobre as novidades no Centro de Mídia aqui na Coreia. Devido a restrições quanto à veiculação de programas religiosos, o Hope Channel coreano tem utilizado as redes sociais para compartilhar as boas notícias de Jesus. Facebook, Twitter e Kakao Talk, um aplicativo coreano de envio de mensagem similar ao WhatsApp, são algumas das ferramentas adotadas. Através das redes sociais, o Canal da Esperança busca criar uma rede para jovens que que queiram conectar-se com outros fiéis. Com um time formado por jovens, e após sedimentar o trabalho para esta faixa etária, o Hope Channel Coreia vai focar seus esforços no público adulto. Permanecemos na Coreia do Sul, onde a Universidade Adventista de Sun-yuk elegeu recentemente a Kim Sung como seu décimo quarto presidente. Sung deseja que os estudantes da universidade estejam preparados para servir local e globalmente, focados na missão, na visão e no serviço ao próximo. Kim espera também que Sun-yuk seja reconhecido como uma instituição de alta qualidade aqui em Seul até 2020. Para isso, vai aplicar a filosofia adventista em sintonia com os dias atuais. A última notícia vem da Colômbia, onde a Igreja Adventista realizou um fórum de paz em Bogotá. O objetivo do encontro, organizado pela agência humanitária Adra Colômbia, foi apoiar os esforços de paz no país. A nação sofre as consequências de cinco décadas de violência e guerrilha. O diretor mundial de liberdade religiosa da Igreja Adventista, Ganundiop, foi um dos participantes do fórum. Ele ressaltou a importância de encontrar valores e objetivos comuns na sociedade colombiana para que, através do entendimento, se consolide a paz. Bem, estas foram as notícias da ANN. Nos encontramos na semana que vem, se Deus quiser.